Youtube.com.br Se inscreva, ative as notificações e deixe seu like Agora eu quero ver se tu manja nas docinhas Agora eu quero ver se tu manja nas docinhas Faz a docinha do Mamonas Assassina Faz a docinha, docinha do Michael Jackson Faz a docinha, docinha do Brega Funk Faz a docinha, docinha do Ré Faz a docinha, docinha do Ré Esse que está desconsiderando o nego O nego é cabeça de gelo O nego é cabeça de gelo É DJ Meldy! MC Black! Vinheta do king Vitemina do quatro Lib Copo Davi Partiu Então você não segir Tá vizinho bad Saê Socialime Quero me amarrar, eu não embalo desse som eu vou Olha que delícia, me deixa assim falar Me costumava me lutar, já bate, 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 bate Louca demais, fico a voar, a onda até me deu Ele não fosse DJ, ele era batido O DJ marquete, então tem que ser assim Então persiste, a mente é fértil Traz o lado, tem no limite, me pede lá na hora Quando a primeira pista falou que não existia Talvez foi uma miragem, ou então foi nada Júnior Santorini Youtube.com.br Se inscreva, ative as notificações e deixe seu like Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tem melhor gelo pra botar no meu papo Tô solteiro, é só bailão, tô solteiro, é só bailão Me, me, me perdeu quando teve que a garota Não, não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tem melhor gelo pra botar no meu papo Tô solteiro, é só bailão, tô solteiro, é só bailão Me, me perdeu quando teve que a garota Me, 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 me Até você falar que eu, não tomo vergonha na cara Que eu gosto mesmo é de sofrer, por suportar suas pinzadas Não é falta de vergonha, é excesso de amor Mas hoje eu não quero cantar, eu só quero o favor Termina comigo, que eu não tenho caráter da capa de ti Termina comigo, mesmo sabendo que não sou feliz assim DJ o Jal Bravo, boa! Eu não tenho caráter da capa de ti Termina comigo, sabendo que não sou herói Se não tem a gravidade, eu te dou um padrão Eu te vou sentando, eu te vou jogando Você tá gostoso e eu perco a pose de mamãe Jocando, jogando, jogando David Produções Caralho! 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 Abre e puxa, depois eu boto, o feitiço dela é de clota Infra a cor, o que ela fez comigo Desceu pra pundido, o frio de se apaixonar A cor, a cor, a cor, a cor Saudiii! Se inscreva, atinja as notificações e deixe seu like Se inscreva, atinja as notificações e se inscreva Que você me deu Mulher cateote que me dominou Tomei daquela cestada que você me deu Tive uma foto nossa que te desapareceu E trouxe lembranças do dia que tu me deu E se eu tô aparecendo por aqui Não me esquece de nós, dá uma sentada em mim Dá uma sentada em mim Dá uma sentada em mim DJ Nando do Estúdio Super Eletrizante do Acará Só deve aproveitar o dela O tanto para começar Onde perfeito não é perfeita Ela sentada que você tá E se eu tô aparecendo por aqui Não me esquece de nós, dá uma sentada em mim Não me esquece de nós, dá uma sentada em mim Não te esquece de nós, dá uma sentada em mim Sai da preta que o DJ vai estourar Sai da preta que o DJ vai estourar Se inscreva, ative as notificações e deixe seu like Vai estourar, vai estourar, vai estourar Huh huh hu khat Huh 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 chats Huh 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 Vai, 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 vai Se a muy teu fugu mava Se a muy teu fugu mava Chama o teu fogo malvador Vai, vai, chama o teu fogo malvador Vai, 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 cima de tudo tem que investir Nós f*** na base, soca tudo com pressão Chama o teu fogo malvador Vai sucando, vai sucando, vai sucando, vai sucando Vai, 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 vai,책ou Chama o teu fogo malvador É DJ BOY, saudiiiiiiiiiii Nosso som é mais que você vai gostar Eu sei que tá rolando e não pode parar Prestar na roça é assim Segura minha mão que você mora pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Você dança assim pra mim E jogando assim Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim E jogando assim Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim E jogando assim Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim E jogando assim Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Youtube.com.br Youtube.com.br Bamba Sound Se inscreva Ative as notificações E deixe seu like Toca a putaria nessa porra Lá vai fogo Lá vai fogo Lá vai fogo E morar da prep na pipa Na life Passei no Otávio Passei no Otávio Passei no kit Pode pá Minha mulher já deu o papo Hoje tu dorme no sofá Tá de boa Tá suave Eu vou dormir com a minha chilena Tá de boa Tá suave Eu vou dormir com a minha chilena Eu de Juliette Com meu kit No estilo bronze Vou fazer o arrasco Passei no alto Não tem dono No ritmo do verão Com isque Mulher e praia Tô subindo uma pipa Te ensinar como dar laço Tô subindo uma pipa Te ensinar como dar laço Descai o carretel Descai o carretel Descai o carretel Tu dá-lhe uma cabeça Pega no peitoral dela Tu dá-lhe uma cabeça Pega no peitoral dela Descai o carretel Descai o carretel Descai o carretel Tu dá-lhe uma cabeça Pega no peitoral dela Tu dá-lhe uma cabeça Pega no peitoral dela E depois que tu cortar Vou te ensinar Como é pra parar Descai o carretel Descai o carretel Descai o carretel O dale uma cabeça pega pelo rabo dela Diz caiu o carnetel O dale uma cabeça pega pelo rabo dela Chegou a época de pipe e os cara vai passar Chegou a época de pipe e os cara vai passar Vai passar ser o menino nas lovinhas Vai passar ser o menino nas cantinhas Vai passar ser o menino nas cachorras Vai passar a ser alfimil nas lovinhas Vai passar a ser alfimil na cantinha Vai passar a ser alfimil nas cachorras É DJ Mele! Vem pra festa do PANDA Sound A LENDA SONORA Beijo, Zue! Foi sarradeira, capiranha, muito louco de escarque Sarradeira, capiranha, muito louco de escarque É mais lento, é mais lento, é mais lento, é mais lento É mais lento, é mais lento, é mais lento, é mais lento Trabando de bobeira no meu Instagram O cara é seu, foram me dizendo que era meu fã Júlio e Héssio na caça, um braçalhar com a isquim Para de marginal fazendo o coraçãozinho Júlio e Héssio na caça, um braçalhar com a isquim Para de marginal fazendo o coraçãozinho Ele me chamou pra sair, daram beijos na boca Fiquei tão louca, DJ Ute é o bravo, porra É tudo tão chibata, como assim do nada Além de uma chifrada, desce por mim O que é você? Desde o seu comigo Quem coste prefere? O que é você? Desde o seu comigo Quem coste prefere? O que é você? Vai correr atrás Vai correr atrás E ficar se rastejando Por que eu não te quero mais Vai correr atrás Vai correr atrás E ficar se rastejando Por que eu não te quero mais Pianinho 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 Um lado aonde ele chegou Só no sapatinho Passou 5 minutos e tá tocando pianinho Minha cigarettes ان Wah Hiver Togando 18 Me Me Men Te Tudo, 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 tudo E só no mais leve, que oi DJ Ud é o bravo, porra Só no mais leve, mais leve Vai, cachorrão Só no mais leve, mais leve Tô pensando em ti Os seguem o bairro Nós comandamos o bairro Saldi Tchau 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 Tchau, 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 t Uhuhuhuhuhhhh O que é isso por esse negócio là? Volta rapariga Sem você tá completado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Pra você é mais gostoso, eu te riro e fico louco Você desce e me assenta, manda o palco da cabeça Aquela nossa transa é gostosa demais Tu volta rapariga Tô aqui só prenda, estou lhe pão Sem você tá difícil pra mim, nunca faço não Por minha poder eu gosto dessa mulher Achei que poderia vir ela do cabaré A mulher tá no foda, ela é coxa demais Ela vende cedo vinho, rebola, senta pro pai Ela é inovente, cedo vinho, assentada é diferente E mexe até com o teu amigo, com ela é chapaqueque Volta rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela sua sentada pro pai E volta rapariga Com você é mais gostoso, eu te riro e fico louco Você desce e me assenta, manda o cara de novo Aquela nossa transa que é gostosa demais E volta rapariga Marcos Carroê E volta rapariga Você vai esperar O meu coração curar O mesmo que prometa me amar O mesmo que prometa me encudar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas o amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vale dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Lá vai fogo, fogo, fogo Cuidado com quem chama de amigo Cuidado de novo Metodo que brilha é valioso O inimigo anda bem vestido Quem sabe de tudo na sua vida é perigoso Vão apertar sua mão A punha lá pelas costas Pega a visão Dobre o joelho no chão Que Deus te manda reforçar Eu não Nasci imerso de ouro Tive que passar sufoco Muita inveja Muito olho torto A falsidade é apanhada no outro Eu não Nasci imerso de ouro Tive que passar sufoco Muita inveja Muito olho torto A falsidade é apanhada no outro É onde tem tronco Calcunce 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 DJ Mike Calcunce 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 Eu sou o mestre dos marcos Eu sou o mestre dos marcos Eu sou o mestre dos marcos Eu tenho 17, mas eu vou ter que mentir Pra ficar com essa novinha eu não vou sair daqui Já falei pro DJ, toca o seu desguiado Pra eu chamar ela pra nós fazer o caqueado Pra nós fazer o caqueado Tá de marola, quer acabar com a minha festa 17 anos, comigo não tem conversa Me esquece por enquanto, quietinho no seu canto Eu tô de longe, mas tô vigiando Quando que vai, faz pra rima, pensa Passou de 18, palpé, palpé Passou, passou de 18, passou de 18, passou de 18, palpé, palpé Quando que vai, faz pra rima, pensa Passou de 18, palpé, palpé Passou, passou de 18, passou de 18, passou de 18, palpé, palpé É DJ Melri! MC rei na voz, respeita vagabundo Essa é a DJ Melri produzindo o sol sonzão Eu tenho 17, mas eu vou ter que meti Pra ficar com essa novinha eu não vou sair daqui Já falei pro DJ, toca o seu desguiado Pra eu chamar ela pra nós fazer o caqueado Pra nós fazer o caqueado Alô Melri! Tá de marola, quer acabar com a minha festa Volta pra você Volta comigo, bebê 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 Alô Melri! É o Zé Martírio Que as bandidas tão gostando Qual é esse jeitinho, que as bandidas tão gostando Agora eu quero ver se tu é desviado Papo, papo, agora é reto Ninguém fica parado Vou te desafiar pra fazer o caqueado Não pode dar mole e vem fazendo caqueado Vem zingando pra esquerda Eu jogo pra direita Vem zingando pra direita Eu dou-lhe pra esquerda Vem zingando pra esquerda Eu jogo pra direita Vem zingando pra direita Eu dou-lhe pra esquerda Qual é esse jeitinho, que as bandidas tão gostando Falei loud Sound 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 DJ e Chipsy porra Sound 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 DJ e Chipsy porra Sound